Olá universitário, tudo bem com você? Eu sou a Thay e hoje eu vou falar sobre o ProUni e o Fies de 2021. Então vamos lá! Recentemente o MEC divulgou o cronograma do ProUni e do Fies para 2021 e como vocês podem perceber, o ProUni abrirá as inscrições no dia 12 de janeiro e o Fies no dia 26 de janeiro sendo que a prova do Enem acontecerá no dia 17 de janeiro. Bom, como todos podem perceber, será utilizado o Enem dos anos anteriores conforme o decreto recentemente assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso já era especulado, já era esperado a partir desse decreto. Então, agora no dia, se eu não me engano, no dia 15 de dezembro e no dia 18 de dezembro você fique atento que será lançado o edital para esses programas e lá vai constar tudo o que você precisa saber. quais Enem anteriores serão utilizados, quais notas serão utilizadas e vai mudar alguma regra com relação a esses programas. Então, nesses editais vão constar tudo isso. Bom, isso já era esperado porque as universidades particulares elas conseguiram manter o cronograma, o calendário acadêmico em dia. Digamos assim, em dia, porque elas ficaram de maneira remota, implantaram o ensino híbrido e também agora estão presenciais. Já as universidades particulares, elas ficaram muito mais tempo paradas e depois lançaram o ensino remoto. Acredito que hoje no Brasil apenas três universidades públicas estão com o calendário acadêmico regular. Já as universidades particulares, elas conseguiram manter esse calendário acadêmico regular e o Prouni e o Fies, eles vão seguir, né, esses programas, eles seguem as universidades particulares. Então, as universidades particulares vão iniciar o semestre de 2021 normalmente que elas estão com o calendário atualizado e vão abrir processo seletivo de vestibular ou já abriram processo seletivo de vestibular. Então, pela portaria, existem portarias, existem leis para que dentro dessas universidades particulares existam financiamentos estudantis pelo Fiesco do governo federal e também existe o programa Universidade para Todos do Prouni que devem ter bolsas para pessoas de determinadas condições socioeconômicas. Então, o governo precisa garantir isso. A partir daí, então, que o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou esse decreto para que notas dos anos anteriores do Enem fossem utilizadas para concorrer nesses processos seletivos. Bom, se você é universitário ou pretende entrar na universidade e quer ficar atento sobre todas essas questões de universidade, curiosidade e saber mais sobre isso, não se esqueça de se inscrever no meu canal que eu sempre estou postando vídeo, meu conteúdo é direcionado para universidades, para universitários. Então, é muito importante que você acompanhe isso para você ficar atualizado sobre tudo o que está acontecendo no mundo universitário. A partir desses editais que serão lançados agora em dezembro, nós saberemos quais os anos dos Enems que poderão ser utilizados, quais notas de quais anos poderão ser utilizadas nesses processos seletivos para 2021. Bom, as especulações surgem com relação às vantagens e às desvantagens disso. Eu acredito que se for utilizado somente o ano de 2019 como nota do Enem, as notas têm uma tendência, a nota de corte tem uma tendência a diminuir. Porém, se for utilizado mais de um ano anterior, por exemplo, 2018, 2017, a tendência da nota de corte é aumentar, pois muitas pessoas têm essas notas e elas não jogaram ou querem trocar de curso. Várias condições adversas permitem que essas pessoas tenham essas notas, nesse banco de dados e querem uma oportunidade de ingressar numa universidade e cursar outro curso. Então, é bem possível que essas pessoas utilizem essas notas e a tendência a nota de corte é aumentar bastante. E o SISU? Será que no SISU acontecerá dessa mesma forma? Será utilizada a nota de Enem dos anos anteriores? Como eu disse anteriormente, somente três universidades em todo o Brasil está com o calendário acadêmico regular. Então, a tendência é que isso não aconteça, porque as universidades não estão regular. Assim que elas regularizarem o calendário acadêmico, elas vão ainda chamar as pessoas do ano de 2020, semestre 2020 barra 2, para fazerem a matrícula presencial, porque muitos ainda não aconteceram isso. Claro que em algumas universidades já aconteceram, está tendo ensino remoto para os calouros, sem eles participarem de nenhuma aula presencial. Mas na maioria ainda não aconteceu. Então, eles vão regularizar tudo isso e a partir daí é fazer o novo calendário acadêmico. Então, dará tempo sim de sair a nota do Enem de 2020, que poderá ser utilizada no SISU 2021. Assim também acredito eu que no ProUni 2021, do meio do ano, já serão utilizadas essas notas do Enem de 2020, porque até lá já vai sair essa nota e tudo já estará mais regularizado, mais dentro do cronograma previsto, que sempre aconteceu. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, não esquece de deixar nos comentários. Muito obrigada pela atenção. Um beijo e até o próximo vídeo.